É um samba do meu pai de prateado e Thiago Alexandre Abotoei até o paletom O mundo inteiro só fala em dinheiro Até riachar maneiro Desse jeito de se comportar Veste de amor essa mentira Planta o medo, colhe a ira Onde é que isso vai parar? Toda caridade é divulgada como filme Todo mundo vendo um crime Que ninguém vai condenar Lava as mãos como nos tempos de Jesus Esquece da cruz Pecado O mundo tá de ponta cabeça Valores invertidos demais Que a justiça divina aconteça Se o filho desonar os seus pais O ser humano ficou doente Tentando mostrar quem vale mais O vírus desamor está presente Esqueceram que somos iguais O mundo inteiro só fala em dinheiro O mundo inteiro só fala em dinheiro Até riachar maneiro Desse jeito de se comportar É enche de amor essa mentira É enche de amor essa mentira Planta o medo, colhe a ira Onde é que isso vai parar? Toda caridade é divulgada como filme Todo mundo vendo um crime Que ninguém vai condenar Lava as mãos como nos tempos de Jesus Esquece da cruz Esquece da cruz Pecado O mundo tá de ponta cabeça Valores invertidos demais Que a justiça divina aconteça Se o filho desonar os seus pais O ser humano ficou doente Tentando mostrar quem vale mais O vírus desamor está presente Esqueceram que somos iguais O mundo está de ponta cabeça Valores invertidos demais Que a justiça divina aconteça Se o filho desonar os seus pais Se o filho desonar os seus pais O ser humano ficou doente Tentando mostrar quem vale mais O vírus desamor está presente Esqueceram que somos iguais Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barrancos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir E eu jamais engolir sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizade ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Eu sou feliz demais Quando olho pra trás Só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir O tecido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que pague Não posso esquecer Se eu fugir das origens Eu perco o meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijo no coração Muita gente me ajudou a chegar aqui Aos trampos e barrancos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engolir sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizade Conquistando amizade ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás Só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Grupo revelação Não há dinheiro que pague Não posso esquecer Se eu fugir das origens Eu perco o meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijo no coração Pela força que não me deixou desistir Eu perco o meu chão Eu perco o meu chão Alô, bateria! Alô, bateria! Para de orgulho, vai perder O grande amor que sempre quis Senta aqui pra gente resolver Eu quero te fazer feliz Vou começar te pedindo perdão Errei contigo, não foi por querer Tira essa mágoa do seu coração É melhor você parar Pra pensar que a gente junto não tem pra ninguém Nossa verdade exala no ar É tão gostoso ficar com alguém Que tem pureza no olhar Vem me amar Por você que eu me apaixonei Encontrei o amor Quando te encontrei Descobri que a minha paz É você Não tem como esconder Por você que eu me apaixonei Encontrei o amor Quando te encontrei Descobri que a minha paz É você Para de orgulho, vai perder O grande amor que sempre quis Alô, bateria! 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 E eu me apaixonei Encontrei o amor quando te encontrei Desculpe que a minha paz Era você Para de orgulho, vai perder O grande amor que sempre quis O orgulho não leva a nada, bateria Nada Hoje eu só quero sossego pra levar a vida Sem bola dividida, sem tiro no pé Sombra pro meu violão e uma boa comida Desde na beira do rio, se o sono vier Tô fora de moda Cigarro de palha Dinheiro atrapalha Sujeito comum Sou samba de roda No meio da quadra E eu choro por nada Sou lugar nenhum Deixa a água ferver Que não vai derramar Deixa o barco correr Deixa o vento levar Deixa eu deixar de ser Deixa o tempo passar Se está bom pra você Deixa o céu clarear Deixa Deixa a água ferver Deixa o tempo clarear Deixa o vento levar Deixa eu deixar de ser Deixa o tempo passar Se está bom pra você Deixa o céu clarear Hoje eu só quero sossego pra levar a vida Sem bola dividida, sem tiro no pé Não é, Benito? Sombra pro meu violão e uma boa comida É de na beira do rio, se o sono vier Tô fora de moda Cigarro de palha Dinheiro atrapalha Sujeito comum Negão Sou samba de roda No meio da quadra Do salgueiro Eu choro por nada Sou lugar nenhum Deixa o café ferver Oba Que não vai derramar Deixa o barco correr Deixa o vento levar Deixa eu deixar de ser Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Se está bom pra você Deixa o céu clarear Deixa o céu clarear Deixa a água ferver Que não vai derramar Deixa o barco correr Deixa o vento levar Deixa eu deixar de ser Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Se está bom pra você Deixa o céu clarear Olha pra você Luiz é G Alô bateria Alô bateria Esse é o Fisco Leandro Fábio Paro pra ver essa sua beleza, com toda certeza você é um show Eu vou dribrando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol Tô na boa passando na rua, olhava e insinua, vai tempo zoer Seu vestido indecente, seu jeito atrevida, dá uma olhada sem querer Que bendita saída de praia, tomara que caia no palco do meu coração Tô na fila, com boa com medo, esperando o momento, se liga na minha intenção Eu prefiro escolher do que ser escolhido, e na certa farei você Ter qualinha e perco sentido, com toda beleza que vem de você A gente não se apaixona, o povo da paixão queimar Você zomba da minha dor, a gente se embola de amor A gente não se apaixona, o povo da paixão queimar Você zomba da minha dor, a gente se embola de amor Paro pra ver essa sua beleza, com toda certeza você é um show Eu vou dribrando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol Tô na boa passando na rua, olhava e insinua, vai tempo zoer Seu vestido indecente, seu jeito atrevido, não dá pra olhar sem querer Que bendita saída de praia, tomara que caia no palco do meu coração Tô na fila, com boa com medo, esperando o momento, se liga na minha intenção Eu prefiro escolher do que ser escolhido E na certa farei você Ter qualinha e perco sentido, com toda beleza que vem de você A gente não se apaixona, o povo da paixão queimar Você zomba da minha dor, a gente se embola de amor A gente não se apaixona, o povo da paixão queimar Você zomba da minha dor, a gente se embola de amor A gente não se apaixona, o povo da paixão queimar Você zomba da minha dor, a gente se embola de amor A gente não se apaixona, o povo da paixão queimar Você zomba da minha dor, a gente se embola de amor No meu barraco, lá no morro do Salgueiro No meu barraco, lá no morro do Salgueiro Domingo é certo, meu quintal vira terreiro Jango parte do alto, pagode sem maquiagem Som da melhor qualidade, som da melhor qualidade Banjo, viola, capaco, patucado e malandragem Som da melhor qualidade, som da... No meu barraco, lá no morro do Salgueiro No meu barraco, lá no morro do Salgueiro Domingo é certo, meu quintal vira terreiro Jango parte do alto, pagode sem maquiagem Som da melhor qualidade, som da melhor qualidade Banjo, viola, capaco, patucado e malandragem Som da melhor qualidade, som da melhor qualidade Vai lá, gente de todo lugar E lá, quem entra não quer sair Levanta a cega e corre pro fogão Eu boto a bebida no gelo, ela faz um feijão Domingão lá no Salgueiro É um pega pra capar Salva, cerveja, gelado, feijão, dói, 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 dói Fica assim de parte dele Você não pode faltar O som do batuque do morro mandou me chamar Domingão lá no Salgueiro É um pega pra capar Salva, cerveja, gelado, feijão, dói, 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 dói Fica assim de parte dele Você não pode faltar O som do batuque do morro mandou Jongo no meu barraco No meu barraco Lá no morro do Salgueiro No meu barraco Lá no morro do Salgueiro Domingo é certo O meu quintal vira terreiro Jongo parte do alto Pagode sem maquiagem Som da melhor qualidade Som da melhor qualidade Banjo, viola, capaco Vai tocar de malandragem Som da melhor qualidade Som da melhor qualidade Amiudim Vai lá Gente de todo lugar E lá Quem entra não quer sair Ia, ia Levanta cedo e corre pro fogão Eu boto a bebida no gelo Ela faz o feijão Oba! Domingão lá no Salgueiro É um pega pra capar Tem samba, cerveja, gelado, feijão, da iaia Fica assim de parte dele Você não pode faltar O som do batuque do morro mandou me chamar Domingão lá no Salgueiro É um pega pra capar Tem samba, cerveja, gelado, feijão, da iaia Fica assim de parte dele Você não pode faltar Aê O som do batuque do morro mandou me chamar Nem melhor nem pior Apenas Salgueiro Uma salva de fogo Samba Jardim Pilares e Neném Chama Fica assim de parte dele Que ninguém pode saber que a gente está aqui Vamos com calma, devagar Que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta fome com a vontade de comer Você me olhe a morte, estamos pra me seduzir E acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a pera, tem que ser devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na sua boca Pro rugido não nos cabulir Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Quando passe a devoção Mas a gente fica sem noção Perde a linha sem querer saber E aí é outra dimensão Quatro paredes, nós dois E nada fica pra depois Vamos, gente! Cara na cara, cara na cara, pele na pele Sua pingando, corpo e febre Você em transe sussurrando, segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Cara na cara, cara na cara, pele na pele Sua pingando, corpo e febre Você em transe sussurrando, segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis Fala baixinho que ninguém pode saber Que a gente tá aqui, aqui Vamos com calma, devagar Que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta fome com a vontade de comer Você me olha mó de lábio pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo em minha cara Segura a fera, tem que ser devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca Pro rugido não escapulir Se alguém nos pega, é sacanagem Quebrar o clima, testa a viagem O nosso crime não pode queimar você Quando bota, tenta a tal A gente fica sem noção Pede a linha sem querer saber Aí eu vou pra dimensão Quanto parei de nós dois Nada fica pra depois Cara na cara Cara na cara Sua pingando o corpo em febre Você entrando e sussurrando Segurando a voz Eu viajando No céu da boca Você cascando a minha roupa Embaixo do lençóis Cara na cara Sua pingando o corpo em febre Você entrando e sussurrando Segurando a voz Eu viajando No céu da boca Embaixo do lençóis Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pai, pai Que tudo fez, que tudo faz Oh, pai, oh, oh Pai, pai Que a força, a vida, a luz e paz Oh, pai, oh, oh Pai, pai Que tudo fez, que tudo faz Oh, pai, oh, oh Pai, pai Que a força, a vida, a luz e paz Oh, pai, oh, oh Tá todo mundo louco, tudo diferente O rico acha a boca, a gente quer ser gente O mundo tá amazona, o medo tá insônico O clima tá em coma, coitada da Amazônia A filha da vizinha, nem três anos tem Lagoa, mamadeira, já teve neném O clima tá na moda, o carro tá blindado A roda, a roda, a roda, a roda, o mundo está mudado Pai, pai Que tudo fez, que tudo faz Oh, pai, oh, pai Pai, pai Que a força, a vida, a luz e paz Oh, pai, oh, oh E o cara que eu votei Caiu na CPI, jurando não roubei Quase morri de rir O homem vai à lua, ciente de poder A criança na rua, sem ter o que comer Tá tudo liberado por ataria Assaltada, letra e melodia Todo mundo quer levar vantagem Pra meter o pé, fica de sacanagem Tá barra do jeito que tá Tá tudo mirado de pé E a narra de pro ar Será que existe um rato Pra gente cantar Seis felizes e samba Tá barra do jeito que tá 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 Será que existe um rato Será que existe um rato Pra gente cantar Seis felizes e samba Bate na palma da mão Bate na palma da mão Sendo uma saltada, letra e melodia Todo mundo quer, só leva vantagem Pra meter o pé, fica de sacanagem A barra do jeito que tá Tá tudo virado de pé Será que existe lugar Será que existe lugar Pra gente cantar, ser feliz e samba A barra do jeito que tá A barra do jeito que tá Tá tudo virado de pé A barra do jeito que tá Pra gente cantar, ser feliz e samba Bate na palma da mão aí Oh, 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 oh Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra sambar Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra sambar O pagode é o povo brasileiro E a voz desse povo quer cantar O pagode é o povo brasileiro Nosso samba virou religião Nesse tempo a galera tá feliz Todo mundo firmando no refrão A polícia Tem que ter boticado o ano inteiro O pagode só para de manhar Tem que ter boticado o ano inteiro O pagode só para de manhar A conversa do banjo com o pandeiro Não acabar com o tente com o tantão A lorinha chamou do que que é prata A pretinha sambou de pé no chão O pagode tá dando seu recado Baixa da palma na mão Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra sambar O pagode é o povo brasileiro E a voz desse povo quer cantar E por todos os cantos do país Nosso samba virou Religião, revelação Desse que a galera tá feliz Todo mundo firmando no refrão Tem que ter boticado o ano inteiro O pagode só para de manhar O pagode só para de manhar Sérgio Rupino do Panteiro Rogerinho do Tantão A lorinha chamou do que quebrada A pretinha sambou de pé De pé De pé, de pé no chão O pagode tá dando seu recado O Brasil todo na palma Na palma, na palma, na palma Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver A festa estava animada, o canto da rapaziada encantou A moça que estava parada no canto ficou empolgada Entrou na roda de samba e sambou O vento bateu na saia, caiu a noite inteira na ganda Não viu, o vento bateu na saia, caiu Alô, Alisa, o seu alguém, é dozinho Reduziu meu olhar, só quem me pode contar Foi um show de emoção, festa pro meu coração Reduziu meu olhar, só quem me pode contar Foi um show de emoção, festa pro meu coração Vem trazer seu rebolado, valendo me apaixonar Com peço piquei, armado, com teu jeito de safar Fazia um peste, mexe, cheia de focação Ficava no som e desce, que poder de seleção Preço piquei, armado, valendo me apaixonar Com peço piquei, armado, com seu jeito de safar Fazia um peste, mexe, cheia de focação Ficava no som e desce, que poder de seleção Eu quero te dar um beijo menina, seu lindo corpo me fascina, onde você me chamar eu vou Te dou o meu céu, meu mais carinho, te faço mulher do meu nem, eu tô gravadinho por você, amor Eu quero te dar um beijo menina, seu lindo corpo me fascina, onde você me chamar eu vou Te dou o meu céu, meu mais carinho, te faço mulher do meu nem, eu tô gravadinho por você, amor O que eu preciso, menina, pra te conquistar Te leva ao paraíso, enfeitado de flores pra te perfumar Semeia dita com esse jeito louco e sedutor Pra onde você me chamar, menina, eu vou Pra onde você me chamar, menina, eu vou Se você me chamar, eu vou Pra cair na gandaia, eu vou Até lá o bravo, eu vou Na dançada do risco, eu vou Se você me chamar, eu vou Pra rola de samba, eu vou O chale de pilar, eu vou Se for pra te ganhar Se você me chamar, eu vou Eu vou Até lá o bravo, eu vou Na dançada do risco, eu vou Se você me chamar, eu vou Na rola de samba, eu vou Na qualquer lugar, eu vou De pôr pra te ganhar Mulher, esse samba aqui eu só gosto muito também Quando ela ajeita o mara que caia Segura na barra da saia Que eu juro nunca vi igual Entrar na roda é um show de talento E em cada movimento No samba faz um carnaval Quando ela ajeita o mara que caia Segura na barra da saia Eu juro, eu nunca vi igual Eu nunca vi igual Essa na roda é um show de talento E em cada movimento No samba faz um carnaval Ela tem um jeito tão gostoso de sambar Um corpo perfeito que encanta o olhar Parece que desliza quando pisa no salão Leve como a brisa ardente Feita um bocão Ela faz a galera perfeito Embalando, pagando pra ver Oba! Tô ligado nesse rebolado Ela fica no olhando gelado Parece que quer me envolver Eu não sei o que que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar Ela sabe me, vai, 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 vai Eu não sei o que que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar Ela sabe me provocar Eu não sei o que que ela tem Eu não sei o que que ela tem Eu não sei o que que ela tem Eu já vou embora Com Deus e nós Senhora Vou aqui Agora E depois a juiz De fora Porque chegou A hora Vou por aí Inverteu, hein, moleque? Vou chorar, meu bem Não chora Vou chorar, meu bem Não chora Vou procurar A hora Que morou Na glória Uma nega De Angola Que tem o nariz A mulher do meu filho O nome dela O nome dele é a glória A glória é a minha senhora Não toque a bola Eu não vou pra com você Mas se não vou me embora Até a viola Olha só Como ela chora É por isso é que eu vou Embora Eu já vou Embora Eu já vou Embora Com Deus e nós Senhora Vou aqui Agora E depois a juiz De fora Porque chegou A hora Vou por aí Agora Vou chorar, meu bem Vou chorar, meu bem Vou procurar A hora Que morou Na glória Uma nega De Angola E que tem o nariz Na cor A mulher do meu filho Amara E a valer Que é a varia Da agora Agora é a minha senhora Não pague o samba Se não vou me embora Porque meus olhos choram Meus olhos choram É por isso é que eu vou Embora Eu já vou Embora Eu já vou Embora Eu já vou Embora 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 Eu já vou Como a radical Vem um vacilão de bobeira do movimento Sei que tá macada Mas eu tá sacado Tá brigando Me dança de medo Simpática, bruto Não é do justo Dos irmãos Não se espalha Regado Ver a senha Se aspeta Só fortalece Que tem mágica O tempo é o remédio Proceder Se mostra no dia a dia Carroçada Simpatia Tá virando epidemia Eu falei pra você Que eu tô muito bolado E novamente Eu vou falar Procura safado Meu irmão tá ligado Assim é a bala de AK E por isso Que eu tinha cuidado Com o bico Meu bom de bola Até o perigo Comédia Pedido Garoto Mexido Cadu Cheira De partido Porque Agra da vaca Muda Sua promissão O cúdio ganou Sem lição Simpatia Comédia E vacilação Viver a sombra Do patrão Agra da vaca Muda Sua promissão O cúdio ganou Sem lição Ô simpático Para de um Maca Ô simpático Alô Simpático La삶 Simpático Para de um Maca Ô simpático Simpático Para de um Maca Para de um Maca Com maga de cão Tem um vacilão Desbolbendo O movimento, sempre tá bacana, mas já tá sacando Que tá brigando com o procedimento Simpática, bruto, neto, churro, dos irmãos não se desfaz Regra do ver acesso e aspecto Só fortalece o que tem mais O tempo é que é médico, procedente, se mostra no dia a dia Calçada, simpatia, tá virando epidemia Falei uma vez, ficou muito bolado e novamente vou falar Procura safado, meu irmão tá ligado Assim é a bola de acaso Por isso que eu digo, cuidado comigo Meu bonde, bola, dá um perigo Comédio pedido, garoto metido Cabe cheira de bandido Por quê? Vim na samba do patrão A grata, vagabundo, eu sou a profissão Conclui de renda e servição Empatia, bom, velho, aí passa o nação Agadá, agadá, agadá Bate na palma da mão, viste a cada vez Simpático Pare de uma caô Simpático Pare de uma caô Simpático Pare de uma caô Simpático Simpático Ainda bem que ele tá aqui e mora no fundo do meu coração O nome dele é Rian conhecido como Tubarão Então vou aguardar agora pra você que eu fui em algum lugar Ele Rian tá cantando com revela e com chande de pilares O bagulho é muito louco, se liga que eu não tô brincando Tô no DVD do chande Isso aqui parece um sonho Olha o que eu vou te falar Então se liga, eu vou dizer Quem gosta do chande faz barulho Preste muita atenção no que eu vou dizer Se deixar eu fico versando até o dia amanhecer E o pagode tá maneiro, o pagode tá decente Quem tá gostando desse improviso dá uma salva de palma pra gente Se tá gostando, vou te dizer Você tá ligado que eu vim do fundão de SP O bagulho é muito louco e vocês é meus parceiros Hoje eu tô com o chandão aqui no Rio de Janeiro Peraí meu camarada, porque eu não terminei Vou mandar esse meu verso e não sou fora da lei Com você subiu no palco a coisa ficou muito boa Lá no Rio de Janeiro, vem da terra da garoa O bagulho é louco, desculpa te atrapalhar Mas eu sou o Ries e bem, eu tô aqui pra representar Tô no tempo em dedo, chande, olha o que eu vou te dizer Vou falar, vem de novo, lá do fundo de SP Você faz com o parede um magaô 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 A gente passa a mesma coisa Com certeza Segura aí Passa a visão Agora eu tô no topo Agora eu tô no topo Agora eu tô no topo Mas já passei suporo Agora eu tô no topo Agora eu tô no topo Mas já passei suporo A minha realidade foi passar dificuldade E nenhuma caridade vem na minha direção Eu também cortei dobrado, fiz carreto no mercado Eram dois metros quadrados, bem distante de moção Fiz campanha na internet, pra ajudar a sambar com o trap Se é muito como é feito, vem geral dessa união Te chamaram de sardinha, de covina, de tainha Coroca, peixe, gala, hoje tu é tubarão Sou tubarão e tô aqui pra te mostrar Nem esperava, mas bastou acreditar Cheguei Lembrei do tempo do barraco nos prédinhos Sol do bandeiro, quem mostrou foi o tio Marquinho Futebol no parque, nós jogava todo dia Mas era o destaque, era feliz e nem sabia Ou foi na droga, ou tá acabou tirando os dia Mas se nós se trovessem, pra mim não sintonia Então dá um salve na rapa do movimento Fala que hoje tem pagode e eu tô dentro Se estoura os fogos aqui, chegou o carregamento Mas tô suave, eu tô firmão Agora eu tô no topo Como é que é, Gê? Agora eu tô no topo Agora eu tô no topo Mas já passei, supô Mas já passei, supô Agora eu tô no topo 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 É, mas nós passei, supô A minha realidade foi passar dificuldade E nenhuma caridade veio na minha direção Eu também cortei dobrado, fiz carreto no mercado Eram dois metros guardados, pente, estante de mansão Fui campanha na internet pra ajudar a salvar com o tempo Se é muito comovente, vem geral nessa união Te chamaram de sardinha, de covina, de tainha Coroca, peixe, gala, hoje eu tô a tubarão Sou tubarão e tô aqui pra te mostrar, bebê Nem esperava, mas passou a acreditar, cheguei Lembrei do tempo do barraco nos prédinhos Som do pandeiro que mostrou, vou te marcar Futebol no parque, nós jogava todo dia Nós era o destaque, era feliz e nem sabia O foi na droga, outro acabou tirando o dia Mas se nós se trova, é sempre a mesma sintonia Então tá só vindo a rapa do movimento Fala que hoje tem pagode, nós tá dentro Se estoura os fogos, é que chegou o carregamento Nós é da paixão, tô no inverno Agora eu tô no topo 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 Mas já passei sufoco Agora eu tô no topo Só vocês, vem Agora eu tô no topo Mas já passei sufoco Agora eu tô no topo 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 Vem cá, tá mais alto, vai ficar rico amanhã, canta aí, vem Agora eu tô no topo Agora eu tô no topo Agora eu tô no topo Mas já passei no fogo Salgueiro traz o samba na raiz A velha guarda pode confirmar O morro tá feliz, meu samba diz Nós temos o direito de sonhar Na avenida do meu coração A minha escolha é sempre nota 10 Vermelho e branco por convicção E salgueirense da cabeça aos pés Salgueiro é celeiro de sambistas imortais Que vive na memória dos sambistas atuais Nós temos aprendizes e o amanhã tá garantido Eu sinto muito orgulho, meu salgueiro é tão querido Que posso comprovar essa paixão é verdadeira Se olhar no meu olhar vai ver que é pra vida inteira Apenas diferente, nem melhor e nem pior A poesia da academia Salve Djalma sabia Uma lua de menestrel Que representa a saudade dos nossos bambas lá do céu Se do meu corpo arrepia, sabe por cair no senhor Salgueiro, salgueiro Vai pegar fogo no congá, canta bem alto com amor Salgueiro, salgueiro Salgueiro, salgueiro Salgueiro, salgueiro Salgueiro, salgueiro Salgueiro, salgueiro Salgueiro, salgueiro Salgueiro é celeiro de sambistas imortais Que vivem na memória dos sambistas atuais Nós temos aprendizes e o amanhã tá garantido Eu sinto muito orgulho, meu salgueiro é tão querido Que posso comprovar essa paixão é verdadeira Se olhar no meu olhar Vai ver que lembra a vida inteira Apenas diferente, nem melhor e nem pior A poesia da academia Salve Djalma sabia Uma lua de menestrel Que representa a saudade dos nossos bambas lá do céu Sinto meu corpo alenviar Salgueiro, salgueiro Salgueiro Vai pegar fogo no congá Salgueiro, salgueiro Sinto meu corpo alenviar Sapo cair no senhor Salgueiro, salgueiro Vai pegar fogo no congá Canta bem alto com o amor Salgueiro, salgueiro Sinto meu corpo alenviar Meu samba tem muito axé Quer ver? Vem dizer no pé Desfute o som Meu samba tem o meu Tem o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você aqui no caçambu Canta! Vem, 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 Meu samba tem muita xé Quer ver, vem dizer no pé Escuta! Pra curar o desambor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de ariri Quem sambar não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é rude aturar Tem o tal de resolver Deixa assunto no lugar Alô, bateria Palma da mãe, canta Vem, vem, eu vou cantar Vem, vem, eu samba é assim Amor, 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 amor Se pode roubar Mas deixa um pouquinho Vem, 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 vem Vem, vem, eu vou cantar Vem, vem, eu samba é assim Amor, 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 amor Amor, 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 amor É que eu sou malado Maruqueiro Vem lá no morro Salveiro Se não acredita Bate de frente pra ver O coro vai Malar É que eu sou malado Batuqueiro Cria lá no morro Do salveiro Se não acredita Bate de frente pra ver O coro vai Salveiro Salveiro O amor que bate no peito da gente A vida me restou Sou de laroyê Laroyê Mojo paraxé Salve o povo de fé Me dê licença Eu vou pra rua que a lua me chamou Reflatindo em meu chapéu O rei da noite eu sou No palco Sobre as estrelas De rio branco Vou me apresentar Malandro descendo a ladeira Esse é Na diga do bifolô no pé Pra se viver de amor Pelas calçadas O mestre sala Das madrugadas É filho da sorte Eu sou Vendo o sombra O meu favor Gira sorte Gira mundo Parado Deixa girar Quem das cartas Sou eu Pode apostar É filho da sorte Eu sou Vendo o sombra O meu favor Gira sorte Gira mundo Parado Deixa girar Quem das cartas Sou eu Pode apostar O samba O samba Vadio Meu povo Acanta dia a dia Para em barra Eis minha filosofia Nos braços da boemira Eu vou Eu vou O beco se vier Chegou O barão das favelas Quem me protege Não dorme Meu santo é forte É quem me guia Na luz É de cada manhã O mensageiro da paz Falando batuqueiro É que passou Malandro Batuqueiro Vendo o sombra O que só quer Se não acreditar Mas tem que ser de trás O povo vai comer Malandro É só malandro O barão das favelas E a barão do morro O que só quer Se não acreditar O povo vai comer Deixa serenar Que eu te aqueço Do calor do meu amor Deixa serenar Que eu te aqueço Do calor do meu amor Um sorriso Um sorriso Vai lá no ar Todo toque de princesa Uma selva gelada Uma selva gelada no bar Todo encanto da leveza Conta a história Tijuca Tô aqui pra te escutar Eu respeito a velha guarda Meu primeiro caminhar É meu respeito Eu respeito a velha guarda Meu primeiro caminhar Caprichoso Brilha minha azul e branco No cintilá total Na xiga desse teu canto Brilha no meu canal É, pilarizou Um grito da geral Deixa serenar Oh, oh, oh Que eu te aqueço Do calor do meu amor Deixa serenar Oh, oh, oh Que eu te aqueço Do calor do meu amor E a academia do samba Homenageia A caprichosa de Pilares Do bairro de Pilares Onde eu cresci Uma salva de pau Pra minha escola querida A academia do salgueiro E os nossos personagens Esse aqui Dispensa comentário Minha amiga Marcela Meu amigo Cid Cley A minha sobrinha filhada Que eu vi bem pequenininha Já sambando pra caramba Gente, muito obrigado Pela paciência Gravação de DVD não é fácil Mas eu vou fechar aqui Homenageando A madrinha do samba Que Deus a tem em bom lugar Peste Carvalho Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Brossele Vai me pagar Chora 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 Não vou ligar Chegou a hora Vai me pagar Vai me pagar Pode chorar Pode chorar Vai jogar É O teu castigo Ficou comigo Sem ter porrer Oh, deseja Oh, deseja O teu sofrer Cata, cata, meu povo Você tá bom com traição A quem sempre deu amor Você tá bom com traição A quem sempre deu amor Você tá bom com traição A quem sempre deu amor Você tá bom com traição A quem sempre deu amor A quem sempre deu amor Muito obrigado, gente Aquele abraço Esse menino sou eu Alô, bateria Alô, bateria Alô, bateria Obrigado 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 Obrigado